A gente sabe que no Brasil a pegada é outra. Esse carro é ruim? Não é. Mas chamar de prêmio um carro quatro portas, que tem vidros elétricos apenas nas portas da frente, não tem nenhum tipo de controle extraordinário no seu volante, não tem um computador de bordo, não tem um ar-condicionado digital, não tem rodas de liga, entre outras coisas, mas creio que seja tirar o consumidor do otário.